Fala, galera! Eu sou a Amanda Pinheiro, a hoster do seu podcast favorito, o podcast do Biwan. E hoje eu tô aqui com a minha co-hoster favorita também, Rebeca Cruz. E com um convidado muito, muito, muito especial, Tom Molinari. Eu apresentei. Você falou o seu nome, você falou o seu, eu tinha que falar o meu. Com o convidado especial, Tom Molinari. Aê! 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 Ainda bem sou eu que é dito isso. Amém. Ah, amém. Tom, a gente tá muito feliz de te receber aqui na nossa igreja, de verdade mesmo. E a gente acredita muito no que você carrega. E pra começar esse podcast, eu queria que você falasse um pouquinho do seu álbum Cristocêntrico, que é um álbum muito especial. Acho que muitas pessoas amam o que elas escutam ali. Eu queria saber um pouco do seu processo de composição desse álbum. Porque a gente vê algumas características, assim, muito particulares suas. é que talvez sejam diferentes das pessoas que fazem música aqui no nosso país, né? Não que isso seja ruim, não, tá? Pra elas nem pra você. Mas é realmente diferente, sabe? Você traz algo que é muito autoral. Algo que é muito seu com Deus. Dos seus relacionamentos, das suas vivências com Deus. E eu queria saber um pouquinho sobre isso. Cristocêntrico, eu sempre gostei de fazer... Eu respeito quem pega dez músicas, escolhe uma e põe essa uma como música de trabalho, né? Título do disco. Mas não é a minha vibe. Eu entendo que pra cada projeto eu tenho uma mensagem. Então meu primeiro projeto lá em 2016 eu tinha uma mensagem. A mensagem era arco e flecha. E aí, baseado em Isaías 49, 2, lá na parte C do versículo, quando ele diz O Senhor me fez como uma flecha polida e me escondeu na sua aljava. Todas as canções são fruto de uma só mensagem. É mais importante ficar escondido na aljava do que ser lançado como uma flecha. Porque se você é lançado como uma flecha antes do tempo de ser polido na aljava, você erra o alvo. Então era uma oração que eu fazia sempre. Que essas canções possam devolver flechas pra dentro da aljava, que é o lugar secreto, escondido. A aljava é o depósitozinho... E aí ele puxa várias flechas. Só que a real é que ele só leva pra batalha as flechas que estão polidas, afinadas. Porque se tiver um milímetro torto, altera a rota da flecha até em direção ao alvo. E nós sabemos que se você erra um centímetro agora, no final das contas você errou um quilômetro. Se tá fora um centímetro agora, lá na frente vai tá fora um quilômetro. Isso fala muito pra mim... Eu tô falando do arco e flecha ao invés de falar do cristocêntrico. É só pra você entender. Aí a gente vai no caminho. É só pra você entender. Isso fala muito da precisão do lugar secreto, sabe? De como o Senhor te alinha no lugar secreto. E o cristocêntrico, de verdade, queimou em mim uma mensagem de você precisar colocar os olhos das pessoas nos olhos de Jesus de novo. Eu acho que a gente tá cantando bastante sobre as consequências de Cristo, os fatores secundários da pessoa de Cristo. Por exemplo, ele é bom? Sim. Muita gente canta sobre a bondade de Jesus. Ele é abençoador? Sim. Muita gente canta sobre a bênção de Jesus. Mas eu costumo dizer que entre cantar sobre bênção, sobre bondade, sobre fidelidade, eu prefiro cantar sobre o próprio Jesus. Então as minhas canções carregam algo que é... Elas são completamente pra Jesus. Eu digo quem ele é e a consequência de quem ele é é o que ele faz. Então eu acho que as pessoas, não querendo criticar, até porque eu já fui bastante assim, mas eu acho que a gente tá bem viciado no que ele faz e pouco focado em quem ele é. Sendo que pra mim, o que transforma não é o que ele faz. Por exemplo, você pode estar precisando de uma boa bênção e você vai pedir pra Jesus e Jesus vai te abençoar hoje. Essa bênção não te transforma. Sim. E a bênção é momentânea e cíclica, ou seja, ela vai satisfazer a tua necessidade momentânea, mas amanhã você precisa de outra bênção. Mas a bênção, dependendo da pessoa que recebe a bênção, a bênção nunca vai terminar em Cristo. Às vezes ela termina nela mesma. Então a minha necessidade, vendo todo o cenário brasileiro de música cristã, a minha necessidade era de expor o Cristo, a fim de que Cristo fosse o centro. Isso é cristocêntrico. É quando Cristo se torna o centro não só daquilo que cantamos, mas daquilo que estamos nos tornando. Nós adoramos a Jesus pra nos parecer mais com Jesus. É por isso que nós adoramos. Não é pra ser cheio, pra arrepiar, nada disso. Isso tudo é secundário. É importante é, mas é secundário. Então eu tentei nesse disco tirar completamente o foco daquilo que é secundário, mas é importante. Por exemplo, a glória de Deus é importante? Claro que é, transforma o homem. Mas ela é secundária em relação ao próprio Deus. Por isso que ela é a glória de Deus. Entende? Então eu acredito que... E o próximo disco, que a gente ainda nem gravou, vai gravar em janeiro, ao vivo, já tem uma outra mensagem. Uma outra mensagem central. Que eu não vou dar spoiler, obviamente. Poxa! Mas ele já carrega uma outra mensagem central. E são fases da minha vida. Eu olho pra trás. Arco e flecha cristocêntrico. Agora, esse novo projeto, eu percebo a maturidade de quem nós temos nos tornados em direção à eternidade. Então eu percebo que um bom princípio pra se levar em consideração é que Deus não tá tirando música, tá tirando a minha mensagem. E essa mensagem você transforma em música. Eu acho que é isso. Nossa, gente! Eu queria saber o seu propósito de composição, né? Mas puxando mais pro lado da criatividade. Você, como músico, você tem a sua mensagem. Qual é o seu processo de composição? Você tem uma rotina pra você compor? Como você faz? Você junta com alguém pra compor? Como que é isso? Tenho muita dificuldade de juntar com pessoas pra compor. Porque, é... Eu... 97, 8% das minhas canções são feitas em cima do palco. Enquanto a gente tá adorando nos momentos espontâneos. Que legal! Nascem desse momento. Posso falar que muitas canções que nasceram desse lugar. Tava lá tocando um refrão e de repente veio um espontâneo e eu emendei nesse... Nesse refrão e... Nossa, isso aqui é bom! E aí eu ia lá e pedia pra pessoa que gravou o culto. Você consegue me mandar depois? Ou então, eu já... Depois de um tempo já passei a fazer isso, né? Meu celular hoje tava no chão gravando. A administração. Porque pode não acontecer nada. Mas pode acontecer um refrão que lá na frente toque a nação inteira. Isso aconteceu muitas vezes. Então, eu amo esse processo porque ele nasce de um lugar genuíno. Então, ele passa por um lugar genuíno e é devolvido pra esse lugar genuíno. Como assim? Ele nasce no contexto da igreja. No seio da igreja. A igreja já cantou isso. Eu vou pra minha casa e termino essa composição. Como? Existe um processo. Fala nisso, eu tô lançando um curso essa semana. que já lancei, inclusive... Novidade, gente. Encerraram as inscrições, infelizmente. Mas eu lancei um curso chamado O Tesouro dos Atentos que é um livro que eu escrevi ano passado pra compositores. Legal. É. Eu escrevi um livro sobre composição pra compositores dando passos práticos e espirituais que o cara pode tomar pra ter suas próprias músicas. E nesse curso eu ensino isso. Que é genuíno quando você pega uma mensagem por exemplo eu lembro que lá na Conferência de Zoscópio de 2018 eu tava cantando Preso a Ti eu ia gravar essa música lá no palco lá com a galera e lá em cima nasceu aquela ponte Tu tens o nome sobre todo nome no céu na terra Então imagina que se eu não tivesse uma música e nascesse aquele espontâneo ali o que eu faço? Eu vou pra casa sabendo que Deus não me dá uma música Deus dá uma mensagem e eu transformo essa mensagem em música. Eu pego essa mensagem eu vou estudar a raiz dessa mensagem porque eu preciso entender que eu não sou um cantor que faz músicas mas eu sou um pregador que canta Se eu sei que eu sou um pregador que canta eu devo extrair da canção eu preciso compor uma música como se eu fosse preparar uma pregação na riqueza dos detalhes na riqueza teológica, bíblica de revelação Então o que eu faço? Por exemplo Tu tens o nome sobre todo nome Onde está escrito isso? Está escrito em Filipenses capítulo 2 Então eu vou estudar Filipenses 2 E a partir de Filipenses 2 eu vou fazer um estudo vou fazer links com outros textos eu vou buscar outras referências vou deixar obviamente minha alma falar um pouco mais porque eu gosto também de expressar minha alma eu acho linda a literalidade bíblica ou seja, cantar exatamente o que está escrito mas eu acho legal também você expor sua alma Sim, sim É você que está compondo Deus que fez criativo, né? Exatamente E aí eu vou torno poética aquele texto base e termino a canção ali Quando eu termino a música eu devolvo para a igreja nasceu lá Então quando eu vou tocar pela primeira vez eu já tive várias vezes a sensação de que quando eu toquei pela primeira vez parecia que a igreja já conhecia porque nasceu lá Não naquela igreja talvez o refrão tinha nascido na Bahia e eu fui tocar no Rio Grande do Sul quando eu toquei no Rio Grande do Sul parece que a igreja já conhecia Foi instantânea Porque foi no seio da igreja com I maiúsculo Então é algo genuíno que passa por um processo genuíno e termina na genuinidade Então eu amo esse processo Nascem de outras maneiras também em casa no banho é o momento onde onde as canções mais o banho para mim é um momento de profunda criatividade eu entro numa bolha criativa saio de lá sempre com algo novo E é a segunda pessoa que eu estou falando isso É gente Eu não estou sozinha nesse clube Minha esposa fala assim O que aconteceu lá dentro do banheiro quando você saiu de lá com uma música dessa Inclusive uma amiga nossa que é da banda B1 a Belly Oi Belly Ela hoje estava cantando ela estava do meu lado e eu dei uma música para ela no momento que você estava ali cantando Eu acho isso lindo Aí ela sentou assim que o celular ficou nisso Aquela pessoa fica gravando cantando Faço muito isso Faço muito isso Muito, muito Muito bom Então Essa música tende a dar certo Por quê? Nasce de um momento genuíno de adoração Quando você tenta Eu nunca deu certo dizer Agora eu vou compor Beleza? Dá licença Fechei minha porta Cara, sempre dá errado Porque eu acredito que Esse aproveitamento do ambiente Ele vai editar o ritmo da tua composição Então eu tenho alguns processos mas o meu preferido é esse Caramba Aquela galera que te acompanha são seus músicos, né? E eu queria saber assim um pouquinho como é que foi o processo para escolher essa galera para estar contigo Ai Eu já vi que você era o cara que na escola o pessoal falava de trabalho em grupo e falava assim Professor, eu posso fazer sozinha? Eu ia acabar fazendo sozinha mesmo Mas olha Eu passei por algumas formações já Porque Ter uma carreira com teu nome Tem prós e contras, né? Os prós é que você consegue liberar aquilo que está no teu coração Deus me deu algo As canções são minhas Enfim Mas os contras é que quase nunca E quase nunca vocês vão ouvir isso aqui Quase nunca músicos profissionais querem se linkar ou se submeter a cantores com nome já Por quê? Porque esses cantores podem hoje estar com eles e amanhã falar Muito obrigado Deus abençoe Ele vai tomar seu rumo Então eles preferem na maioria das vezes ter bandas, né? Então eu tive a sensação em algumas formações que eu tive de que eu nunca tinha um time comigo porque os caras estavam sempre na Será que amanhã ele vai escolher outro guitarrista e vai botar no meu lugar? Então eu comecei a orar a Deus alguns anos atrás pedindo amigos para andar comigo Uma família Uma família Uma família que eu contrataria que eu pagaria bem Eu considero que eu pago eles bem Respeitando e valorizando a profissão Que para fazer o que a gente fez hoje tem que ter muitos anos de estudo e sensibilidade e discernimento e vida no secreto Um monte de fatores alguns que a gente nem percebe vendo a pessoa tocar Mas eu pedi uma família E aí depois de passar por muito perrengue com o músico eu encontrei esses caras que são uma família para mim Eu fiquei muito assustado positivamente na pandemia todos eles vivem da música são formados em música e tal Eles poderiam ter ido fazer outra coisa e eles ficaram comigo e se aprofundaram muito mais no discipulado no relacionamento eu achei isso lindo porque eles tinham a escolha e aí no meio da pandemia o Senhor fortaleceu nossas relações e inclusive nos transicionou hoje a gente se vê como um time mais do que como músicos que servem como ministro e aí eu vou para o discipulado com eles a gente ora junto a gente está junto sempre conheço as esposas deles a gente a esposa de um deles trabalha no nosso escritório a outra esposa do baterista trabalha com a gente nos conteúdos da internet que eu não tenho como ficar alimentando a internet o tempo inteiro e aí ela ajuda a gente nos conteúdos enfim criamos uma rede familiar sabe onde a gente consegue compartilhar alguns deles são da minha igreja pastorei eles pessoalmente então isso ajuda muito no processo de se tornar uma família e também isso fala muito da qualidade da administração sim muitos lugares era bom antigamente era bom tinha a presença de Deus mas eu saia de lá pensando não sentia um link sabe o que eu sinto é que muitos cantores assim como você que são de nome eles às vezes às vezes alguns falam outros não mas a gente sente que às vezes eles tem um time muito bom de técnica mas aí falta tudo espiritual ou então o cara é muito espiritual mas aí não quer estudar é difícil né achar esse equilíbrio é e aí o que acontece eu acho que todo cantor ministro deveria ter uma banda família porque o que acontece é que esse cara ele não tem pessoalidade nenhuma com essa pessoa com esse músico então vira um o porquê da gente estar ali é só só porque eu vou receber minha oferta depois sabe é e aí e às vezes dos dois lados o cantor não sabe muito bem o que fazer com o músico porque não sabe como discipular porque eu acho que o ministro tinha que ter sei lá também a gente já foi para o outro lado mas às vezes o ministro não tem tempo para discipular esse cara não tem tempo para chamar esse cara para perto e o cara não se vê também muito nossa aquele cara é a estrela e tal então eu já conheci vários músicos que disseram cara sabe fulano a gente só se encontra em cima do palco nossa eu falei sério como é que é não é nada ele dá um oi e aí pessoal beleza beleza vamos tocar terminou valeu e é isso eu falei nossa eu não funcionaria assim de jeito nenhum porque eu preciso da segunda da terça da quarta da quinta da vida do churrasco das crianças correndo do se entender no olhar exatamente e isso faz toda a diferença o nível de autoridade o nível de glória enxergo eles não só como músicos mas como amigos mesmo a gente ora junto compartilha fraqueza e problemas do dia a dia nessa pandemia mesmo as coisas ficaram muito difícil para músicos então a gente se ajudou muito financeiramente em oração eu acho que a gente está achando assim um jeito bom de se fazer ministério a partir do relacionamento isso é muito legal acho que só para fechar a gente tem uma dúvida dúvida não né uma coisa muito legal que a gente ficou sabendo eu não sabia pessoalmente é um amigo me contou que a gente comentou que eu ia fazer podcast com você que você está abrindo uma igreja na verdade é sim eu estou então a minha igreja tem 18 anos meu pai é o fundador e faz um ano e quatro meses a gente está num novo lugar meu pai me liberou para a gente abrir uma outra igreja em outro lugar a gente sentiu uma direção de Deus de expandir então eu estou um ano e quatro meses implantando uma igreja do zero caramba como conciliar é uma filial eu não entendi muito bem é uma filial eu não gosto nem de chamar de filial porque a gente é a mesma igreja em dois lugares meu pai pastorei em um eu pastorei em outro mas a gente está o tempo inteiro revezando músicos pregando nas duas igrejas enfim eu tenho uma parceria assim linda com meu pai e tem sido um desafio incrível como é que concilia hoje eu estou no início minha igreja tem até porque assim a gente não inaugurou ainda então a gente ficou um ano e quatro meses em consolidação seria menos seria um ano mas com a pandemia virou um ano e quatro meses de consolidação de estabelecer liderança de estabelecer visão então a gente está orando já faz um ano e quatro meses a gente acredita nesse tempo de consolidação de amadurecimento da liderança que está com a gente enfim então como concilia nesse início tem sido difícil porque hoje eu estou aqui amanhã eu estou em Resende depois eu estou em Itaboraí se eu não me engano essa semana calhou de ser tudo aqui no Rio glória a Deus vou para casa dormir todo dia mas e domingo estamos na igreja né às vezes eu chego virado às vezes eu chego com a mala assim para o culto e já deixo na sala e já subo para pregar é isso tem que ser assim durante a semana domingo eu não viajo domingo eu volto de viagem mas eu não viajo não ministro domingo em outro lugar porque eu sei que eu tenho que dar atenção para a igreja tenho que estar ali com a minha família espiritual e durante a semana a gente tenta separar uns dias que a gente não viaja também para estar com as pessoas discipulando fazendo reuniões é coisas naturais mas assim eu só tenho duas coisas para fazer na vida eu não escolhi outras coisas só escolhi duas coisas ser um ministro de adoração e ser um pastor para a minha igreja então eu tenho que dar o melhor eu tenho que dar todo o meu tempo para isso já dá né eu tenho que me cansar ao máximo gastar minha vida ao máximo isso é deixa queimar que o Ale canto isso é Deus eu me deixo queimar por inteiro eu acho que vai chegar uma hora que eu vou poder viajar em paz assim sabendo que tem uma liderança lá mas hoje a gente tem que conciliar já consigo por exemplo hoje eu tenho um grupo de discipulado que se reúne às quintas hoje eu estou aqui então eu coloquei alguém que é um discípulo meu direto líder da igreja para fazer o discipulado hoje com os caras então ele fez uma boa mandou uma mensagem só disse assim deu certo foi a primeira vez que ele deu esse discipulado ele é um dos professores da nossa escola de maturidade mas tipo esse nível de discipulado que você se abre assim para o grupo foi a primeira vez eu achei engraçado agora depois do culto ele mandou deu certo só falou isso a expectativa do sonho deu tudo certo para o final a sério ai a gente está muito feliz achei que a gente ia ficar aqui mais tempo a gente também queria deixar você ir para casa muito obrigada obrigado vocês foi uma honra obrigado por abençoar nossa vida ministrando aqui também e é isso gente vou despedir da galera pessoal um beijo até semana que vem toda segunda às 8 da manhã tem podcast novo no youtube no spotify no anchor na apple aonde você quiser ouvir você vai achar o nosso podcast então procura aí que a gente está com muita gente legal aqui nos próximos episódios também um beijo e tchau tchau